O-o-o-olá! Eu sou o Viu Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo! Hoje é dia de vídeo pra gente se sentir bem, então já roda essa vinheta. Minha vida é você, cara. Ah, não! Eu e Vitor, não! Eu e Vitor, não! Eu sou o Vitor. Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? É estúpido. Não, mentira. É tu, tu és meu campeão. Então, se inscreve nesse canal. Clica nesse inscrever-se aqui embaixo, vai. É só clicar no inscrever-se. Esse vai ser um vídeo pra você se sentir bem. Você vai ver as pessoas tendo problemas maiores que os seus. A gente adora dar risada de pessoas tendo problemas aqui que tá errado. A gente tem que parar com essa mania. Tem que parar de rir do amiguinho que tá passando por dificuldade. A menos que o amiguinho faça parte do governo Bolsonaro. Aí a gente dá risada porque, né, a gente não tem também coração de Jesus. A gente não é perfeito. Então, a gente tem defeito. E aí, é pedir demais pra nossa humanidade. Então, já se inscreveu? Já deixou seu like? Então é o seguinte, vamos ver pessoas passando por momentos piores do que a gente. Por exemplo, nesse momento você tá sentado em algum lugar confortável, com segurança e estabilidade. E você podia estar... Voando de um... Peraí, peraí! Peraí, 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 peraí! Muita calma nessa hora. É um balanço e a bebê tá sendo projetada pra longe. Né? Do balanço. A foto é trágica, dá nem pra rir. Mas peraí, isso é um balanço ou um trapézio? Quem foi o pai irresponsável? Olha lá, foi a tia Lourdes, a tia Lourdes. A tia Lourdes não percebeu que o bebê tava num trapézio. Não é um balanço. Essa bebê tava pendurada, tipo, uuuuuh, uuuuuh. Alguém me explica o contexto dessa foto. Tia Lourdes vai ter que dar explicação pros pais. O que que aconteceu, tia Lourdes? E essa criança nunca mais foi a mesma. Hoje ela acredita na terra plana e defende que vacina... Faz o braço ficar magnético, né? Que você bota a moeda e cola porque você tomou vacina. Gente, é fake, tá? Só pra vocês saberem, é fake, tá? Aquilo, todos esses vídeos, tudo fake. Né? Então, eu agradeço. Você não tá sendo projetado de um balanço barra trapézio porque a tia Lourdes não tá prestando atenção em você. Olha aí. Desistiu do sonho de ser atleta. Que isso, que que houve? Que... Quebrou o trapézio. Não é trapézio, Felipe. Pelo amor de Deus, só fala trapézio agora nesse vídeo, você é burro. É o trampolim! Isso, tá? Um vírus circense. É um trampolim quebrou... Caraca, mano. Pô, se ainda fosse, né? O Bruno que tivesse quebrado, eu até entenderia. Porque o Bruno é uma pessoa que tem, né, vários quilos. E não é nem por ser gordo, porque o Bruno é grande. O Bruno tem 1,90m e cacetada. E se o Bruno usasse isso aí, seria complicado. Agora, o rapaz... Que, por sinal, tem mais bunda do que eu, estou com inveja. Porque meus glúteos são internos. Né, eu não sei se vocês sabem disso, mas os meus glúteos, eles nasceram as glândulas, né. Que deveriam produzir ali o acúmulo de gordura e tudo mais. Cresceu pra dentro. Então, a minha bunda, ao invés dela ter uma protuberância pra fora, ela tem pra dentro. Ela, ao invés de ser convexa, ela é côncava. Essa mínima ideia se tá certa. Mas, é tipo isso mesmo. É, e aí o rapaz, ele foi pular e... CREC! Mas isso aí, eu tô ligado que isso aí, que eu cresci no Engenho Novo, eu conheço isso aí. Isso aí é cupim. A gente não tem trampolim no Engenho Novo, até porque não existe piscina no Engenho Novo. Mas tem muito cupim. Lá tem muito cupim. Então, isso aí, esse rapaz precisa aprender um pouco sobre o cupim. E chamar o dedetizador pra tirar os cupins de dentro da madeira. Como a gente era pobre, a gente convivia com os cupins na nossa casa. Era bem engraçado. A gente sabia quais as madeiras da casa que tinha cupim. A gente batia e era oca por dentro. Taca quieto, tá cheio de cupim aqui. Ai, Cristo. É, minhas origens. Próximo. Então, minha irmã fez seu teste de alergia e ela era alérgica a tudo o que eles testaram. Sua pior reação foi aos cavalos. Filha! Ela tem que viver numa bolha. Olha, eu nunca fiz esse teste de alergia, mas eu já vi pessoas que fizeram o teste, né. Normalmente é no braço, assim. Essa mulher testou tanta alergia que ela teve que usar as costas. Aí tu vai aplicando, assim, as coisas, né, pra ver se tu é alérgico a pelo de gato, camarão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa moça fez um monte de alérgica a tudo. Rapaz, isso aí essa pessoa não vai conseguir ter uma vida normal, entendeu? Tem umas alergias bizarras, né, tem gente que é alérgica ao sol. Aparentemente eu, né. Calma, minha cor vai voltar, eu juro. Tem gente que é alérgica à água, isso é problematíssimo. Essa palavra não existe. Feliz aaaaaaaaaah! Ah, ô meu... Ô fi... Oxe, Maria... Pior é que nem é a aniversariante, né, deve ser a mãe da aniversariante, porque era um bolo de aniversário de 16 anos. E eu acho que os pais iam tirar essa foto, que essa moça não tem 16 anos, iam tirar essa foto, né, pra levar o bolo pra filha. E eu não sei se o marido deu um tapa na bunda da esposa, ou se ela tropeçou num salame que tava no chão da cozinha. Mas olha aí o resultado, ficou sem bolo. Ficou sem bolo! Mas também não é um grande problema ficar sem bolo, né. Eu acho que é um problema muito maior seu pai usar boné pra trás, do que você ficar sem bolo. Então, tá tranquilo. Não foi tão problemático assim. Gente, olha... Eu sei que tem muita gente que defende aí o homeschooling, né. É, a pessoa não ir pra escola aprender em casa, mas aí é passar um pouco dos limites, eu acho. É, eu só, eu só acho. É uma opinião minha. Eu acho que ele tá passando um pouquinho dos limites do homeschooling. Gente, eu tô rindo, mas isso é pesado, cara. Um ônibus escolar invadiu uma casa, mano. Eu nem sei se teve algum... Alguém se machucou, mano. É, é, é porque a gente analisa só a foto, a foto é engraçada. Eu acho que se fosse grave não teria essa foto viralizada por aí, né. Se fosse um assunto grave. É, o ser humano tem um pouco de ciência. Não, não tem não, Felipe. Não tem não, porque a primeira coisa que acontece... Quando tem qualquer acidente ou quando uma pessoa falece, que é um caso de repercussão, a primeira coisa... É todo mundo ir pro WhatsApp pra ver se em algum grupo alguém mandou o vídeo. O ser humano não deu certo, eu já falei pra vocês. Não deu certo. Não deu certo, tem que trocar pelas máquinas. Que dominem logo. O WhatsApp é a prova de que o ser humano falhou. Outro ser humano que falhou foi esse. Desculpa, tio. Desculpa, tio. O que que aconteceu? Ele... Ele deixou o fio do aspirador no elevador, mano. O aspirador foi... E o tio olhando como... Aí, o tio tá muito triste. Ele tá muito triste, coitado. Ah, tá vendo? O seu aspirador de porta, ação e salvo. Agradeço a Deus. Obrigado, Deus. Ele tá olhando pro aspirador com tanta tristeza que eu tô me sentindo até mal de tá rindo. Que bobagem, mano. O próximo, você tem que tá inscrito num canal de verdade. Agora é de verdade, agora é pra valer. Estamos chegando aos 43 milhões. E nos 43 milhões de inscritos, o Vinha vai pintar a barba de azul e a gente precisa disso. O Brasil precisa do Vinha de barba azul. Então, se inscreve nesse canal. Clica nesse inscrever-se e traga novos inscritos hoje. Próximo, foi! A Ana... Que que tu fez, Ana? Mano, não, cara. Putz, isso tá com toda a cara da Ana. Aquela Ana do TikTok que faz vídeo fazendo Sunday na privada. Olha lá, tava fazendo alguma gracinha com o copo no vaso. Quebrou o vaso, Ana! Tu é burra, Ana! Pelo amor de Deus, Ana! Para de fazer TikTok na privada, Ana! Aí, mas posso falar uma coisa pra vocês? Isso aí é um perigo, tá? Eu não sei o quanto é verdade ou o quanto é mentira, mas... Assim, a minha mãe, quando eu era pequeno, ela me botou pânico da privada. Porque ela falava que se quebrasse a privada, a cerâmica cortava mais do que uma navalha. E ela falava que existiam casos por aí de pessoas que tinham ficado em pé na privada, a privada tinha quebrado. E a cerâmica tinha cortado, a pessoa tinha perdido um olho. Porque tudo pra minha mãe era perder o olho, né? Ela não falava, ah, perdeu a perna. Não, era quebrou, a privada cortou e o rapaz perdeu o olho. Então, eu morria de medo. Toda vez que eu ia cagar, eu ficava com medo de perder um olho. Então, eu não sei se isso é verdade ou não, mas cuidado com a cerâmica cortada, tá bom? Não, mas pior que é verdade sim. Assim, a cerâmica, se ela ficar afiada, ela corta muito. Tanto que aquelas facas de cerâmica são perigosíssimas, né? A faca de cerâmica, você olha pra ela e perde um dedo. Tem que ter curso no Senai pra fazer, pra usar aquela faca de cerâmica. Então, eu proibi aqui em casa. Aqui em casa não tem faca de cerâmica. Fala... Felipe, mas é coisa chique, é coisa de rico. Eu falei, caguei, eu quero todos os meus dedos. Tem coisa mais chique de rico do que ter todos os dedos? Então, eu não quero saber disso. Não tem faca de cerâmica aqui em casa. Então, tomem cuidado, não trepa no... em cima do... não fique em pé em cima do vaso. Ok? Por favor. Vai perder o olho. Próximo. E se eu gosto, sabia? Isso eu acho maneiro. Eu acho maneiro. Eu não sei, mas é uma... é uma coisa meio sádica, meio errada minha. Completamente errada. É, de ver rico se ferrando. Felipe, mas você é rico. Eu sei, é totalmente hipócrita. Completamente hipócrita, da minha parte. Só que como eu fiquei rico, eu nasci pobre, cresci pobre. E fui adulto pobre e fiquei rico depois, eu ainda tenho dentro de mim ranço de rico. O que é muito problemático, porque eu virei um, então eu tenho ranço de mim, entendeu? Mas aí, quando eu vejo um iate pegou fogo, eu dou risada. Por quê? Primeiro, eu sei que o cara não perdeu nada aqui. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, rico não se ferra, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi depois que eu fiquei rico. Rico nunca se ferra. Tipo, ah, o iate afundou. Tem seguro. Vai ter outro novinho pra ele. Mas dá dor de cabeça. Às vezes tem um apego emocional no barco. Então, aí eu dou risada. Mas é errado, não seja assim. Não seja assim. Porque nem todo rico é uma pessoa ruim. Nem todo. Muitos, com certeza. A maioria, acho que sim. Quase todos, talvez. Mas não todos. Então, não fique feliz com a tristeza do rico. Não seja como eu. Você pode ficar rico um dia e não conseguir se olhar no espelho direito. Você vai ficar confuso. Ué, Felipe, então por que que tu não doa todo o teu dinheiro? Gente, eu fiquei rico, eu não fiquei burro. Vira e mexe aparece um liberal assim, falando essas coisas pra mim. Ué, tu não critica o excessivo acúmulo de capital? Então por que que você não doa tudo que você tem? Porque eu fiquei rico, eu não fiquei estúpido. Eu doar tudo que eu tenho não vai melhorar em nada. Nada. A minha crítica é o sistema inteiro. Eu me beneficiei dentro dele, mano. Só que 6.8 bilhões de pessoas não. Então eu critico. E faço parte dele. Vou fazer o quê? Não tenho de escolha. Tu quer que eu vá vender miçanga na praia pra tu ser feliz? E eu só pode criticar quem é pobre, então. Vai te catar, rapaz. Pior do que isso, é o pobre que defende o rico. É o pobre que fala assim... O certo é isso mesmo. Eu gosto de ser explorado pra alguém ser muito rico. Eu me amarro. Fico felizasso. Isso é que é bizarro. Mas tudo bem. Eu vou reclamar? Não vou, porque eu podia estar pior ainda. Tipo isso aqui, ó. Joguei acidentalmente o pior jogo de todos os tempos. Eu chamo de pera ou batata. Ah, mano, mas aí tu é um... Aí tu é... Tu é um batata, né? Tu é uma... Tu é um batata. Tu é um legume. Tu confundiu uma pera com uma batata? Quem é que come uma fruta sem cheirar antes? Já começa por aí. A primeira coisa que você faz com uma fruta quando você... Antes de comer é você cheirar. Tá... Hum, será que tá madura? Dá uma apertada. Tu pegou a batata... Ah! Tipo de Neandertal é você. Certíssimo em se ferrar. Certíssimo. Esse aqui. Rapaz, a gente já usou. Acho que a gente já até usou essa imagem pra Thumb. Não sei se não usou, vai usar nessa. Esse é meu filme de terror. Isso é meu filme de terror. Porque eu sou viciado em montanha-russa, mano. Meu filme de terror é acontecer alguma coisa na montanha-russa e acabar com a minha paixão. Olha pra isso. Cê tá louco, tio. Cê tá louco. Não, aí não. Nesse momento, pensa. Você não está nessa situação aqui. Agradeça por você não estar nessa situação. Agradeça e se inscreve no canal. Clica nesse like também nesse vídeo aqui. E não se esquece, quem é meu campeão? Link da loja no topo da descrição. Fiquem agora com fotos das pessoas que já compraram e postaram no Instagram com a hashtag LojaFelipeNeto. Valeu, beijo, tchau!